O que precisa é saber ver fichas de gatos quantos graus um gato suporta no frio. Quando nós humanos temos frio contamos com várias opções para nos abrigar e aquecer o ambiente onde nos encontramos. Mas já alguma vez pensou o que acontece com os nossos pets quando chegam às temperaturas mais baixas? E em especial nos gatos, que ao contrário de outros animais peludos, não tem um pelo tão abundante nem de dupla camada, como o dos cachorros por exemplo. Será que os gatos também sentem frio? Neste artigo de perito animal vamos lhe responder a esta e outras questões, para saber o que deve fazer para o seu felino se sentir quente quando o frio começar. Também lhe pode interessar 5 motivos para adotar um gato Os gatos sentem frio e são mais sensíveis às mudanças de temperatura. Com o frio chegando, você já se perguntou se os gatos sentem frio? O primeiro dado a ter em conta é que os gatos são mais sensíveis às mudanças de temperatura que nós, sobretudo se estiverem habituados a viver apenas em interiores. Apesar da mudança do pelo que fazem no outono e que os prepara melhor para o inverno, e que podem suportar o contato com superfícies de até 50 graus Celsius de temperatura, por isso vemos muitas vezes gatos em cima de aquecedores ou radiadores. Os gatos sentem o frio igual, ou inclusive mais que a nós, por isso deve ter especial cuidado com as raças com pouco ou nenhum pelo. Algumas das raças de gatos, como o levecoio craniano, o spinox ou o pterbald, ou o gato siamês que tem muito pouco pelo ou quase nenhum, são propensas a sentir mais o frio e, por isso deve vigiá-los mais no inverno e proporcionar-lhes uma proteção extra contra o frio. Os gatos doentes, tal como nos humanos, os gatos que sofrem de alguma doença costumam ter as defesas baixas e são mais propensos a resfriarem-se com as temperaturas baixas. Os gatos pequenos ou idosos, os gatos filhotes ou jovens não têm o sistema imunológico todo desenvolvido, e os gatos idosos que já têm mais de 7 anos têm debilitado, por isso, as suas defesas também são mais baixas e são mais suscetíveis a sofrer de alguma doença quando há mudanças de temperatura e os felinos têm frio. A partir de quantos graus os gatos sentem frio, embora saibamos qual é a temperatura máxima que os gatos suportam, 50 graus Celsius, como já explicamos, não há um consenso claro sobre quantos graus um gato suporta no frio, como animais de sangue quente, e temperatura ideal para os gatos, ou seja, aquela em que podem manter seu conforto térmico sem precisar. Gastar energia varia entre 30 e 38 graus Celsius, portanto, podemos supor que, dependendo da raça e das condições do gato, ele pode começar a sentir frio a partir de 29 graus Celsius para menos. No entanto, a temperatura ambiente não é o único fator importante quando se trata de um gato sentir frio. A umidade e o vento desempenham um papel crucial, assim como se o gato vive dentro ou fora de casa e os locais disponíveis para se abrigar. Se você não tem certeza se o seu gato está sentindo frio, no próximo tópico explicaremos como você pode identificar isso. Como saber se o seu gato está com frio? Para saber se o seu gato está com frio, basta observar se eu, busca, abrigo, um dos principais indicadores de que nosso gato está sentindo frio é quando ele procura se refugiar nos lugares mais quentes da casa, onde ele possa se enrolar. Se você tiver cobertores no sofá ou na cama, é provável que ele tente se abrigar neles. Procura lugares quentes. Também é provável que você veja seu gato deitado perto da lareira, do radiador ou até mesmo deitado ao sol. Extremidades frias. Uma das maneiras mais rápidas de saber se o seu gato está com frio é verificando a temperatura de suas extremidades, especialmente a ponta das orelhas, a ponta da caunda e as almofadinhas das patas. O gato está tremendo. Se você perceber que seu gato está tremendo, significa que ele está sentindo muito frio. Nesse caso, é importante fornecer fontes de calor para que ele volte à sua temperatura ideal. Menos atividade. Com frio, os gatos podem reduzir consideravelmente sua atividade. Então é provável que você perceba seu gato mais quieto do que o normal. Descubra como medir a temperatura de um gato neste outro artigo. O que o frio pode causar no gato. Agora você sabe como identificar se o seu gato está exposto a baixas temperaturas. Mas e se ele estiver com frio? As principais consequências do frio nos gatos são as seguintes. Resfriado em gatos assim como os humanos e muitos outros animais. Os felinos também podem ficar resfriados e apresentar sintomas semelhantes aos que temos, como produção excessiva de muco pelo nariz, olhos vermelhos e, ou lacrimejantes, espirros mais frequentes. Apatia e pouca atividade. Nesses casos, é necessário consultar um bom veterinário o mais rápido possível para examinar o seu animal de estimação e determinar o tratamento adequado a ser dado antes que a condição do seu gatinho piore. Você também pode utilizar alguns remédios caseiros para resfriado em gatos. Hipotermia em gatos em casos muito graves nos quais o animal tenha sido exposto a temperaturas extremamente baixas. Os gatos podem sofrer de hipotermia, cujos principais sintomas são tremores constantes, rigidez muscular, alterações nos sinais vitais, dificuldade para respirar. Nesses casos, será imprescindível aquecer o gato enquanto se prepara para levá-lo imediatamente ao veterinário, pois a falta de tratamento adequado pode resultar em danos graves ao seu organismo. Dicas para evitar que o seu gato sinta frio. Embora seja óbvio, uma alimentação adequada e equilibrada fará com que o gato esteja muito mais saudável e suporte melhor o frio. Mas você deve ter em conta que, durante o inverno, os felinos costumam fazer menos exercício e estar menos ativos que em outras épocas do ano. E por isso se estiverem sempre dentro de casa não tem que lhe proporcionar mais comida nem suplementos alimentar porque não os queimarão e podem chegar a sofrer de algum problema que derive em obesidade felina. Em contrapartida, se o seu felino costuma passear fora de casa ou faz vida no exterior, é melhor proporcionar-lhe um extra de energia. Quando o alimente para se manter bem na sua temperatura corporal. Para ajudar um gato que está com frio, aqui estão 5 dicas importantes para garantir o bem-estar do felino. Proporciona um local quente. 2. Certifique-se de que o seu gato tenha acesso a um local aconchegante e quente para se abrigar. Isso pode incluir uma cama macia e confortável, preferencialmente longe de correntes de ar e próximo a uma fonte de calor, como um aquecedor ou uma almofada térmica. Ofereça cobertores e roupas quentes. Durante os dias frios, é possível fornecer cobertores extras ou roupas específicas para gatos, como suéteres ou mantas. Para ajudar a manter o calor do corpo, certifique-se de escolher tecidos confortáveis e adequados para animais de estimação, evitando qualquer desconforto. Aqueça a comida. Uma maneira simples de ajudar seu gato a se aquecer é a oferecer refeições aquecidas. Alimentos mornos ou levemente aquecidos podem proporcionar umas sensações de conforto e ajudar a manter a temperatura corporal do felino. Evite mudanças pruscas de temperatura. Tente manter a temperatura ambiente estável em sua casa, evitando mudanças pruscas que possam. Afetar o conforto do seu gato. Evite abrir janelas ou portas desnecessariamente durante os dias frios e certifique-se de que as áreas onde seu gato passe mais tempo estejam bem isoladas. Estimule a atividade física. Manter seu gato ativo e em movimento pode ajudar a gerar calor corporal. Reserve um tempo para brincar com ele diariamente, utilizando brinquedos interativos e estimulantes. Além de proporcionar entretenimento, isso ajudará a manter o corpo do gato aquecido. Lembre-se sempre de observar o comportamento do gato e garantir que ele esteja confortável e saudável durante os períodos de frio. Em caso de dúvidas ou preocupações, é recomendado consultar um médico veterinário para obter orientações específicas para o felino. Um gato com frio pode, inclusive, ficar tremendo, como acontece com a gente. E agora que você já sabe que os gatos sentem frio, conheça as principais causas para um gato tremendo neste outro artigo. Os gatos preferem frio ao calor. Como você viu, os gatos possuem um sistema de termorregulação eficiente, o que lhes permite se adaptar a diferentes condições climáticas. No entanto, é importante entender que a preferência de temperatura pode variar de acordo com a raça do gato, seu histórico e ambiente em que vivem. Se você se questiona se os gatos preferem frio ou calor, saiba que, em geral, os gatos são animais que preferem temperaturas mais quentes do que frias. Isso ocorre porque eles têm um revestimento de pelos que oferece isolamento e ajuda a manter o calor corporal. No entanto, isso não significa que eles não possam tolerar o frio. Gatos têm a capacidade de se acomodar e encontrar lugares quentes para se abrigar quando as temperaturas caem. É comum observar que os gatos buscam locais aconchegantes, como janelas ensolaradas, radiadores ou até mesmo os colos de seus tutores para se aquecerem. Em suma, embora os gatos tenham uma tendência natural a preferir temperaturas mais quentes, eles são animais adaptáveis e capazes de se ajustar a diferentes condições climáticas. É importante observar o comportamento do seu gato e fornecer a ele o ambiente adequado, com opções tanto para se aquecer quanto para se refrescar, para que ele possa se sentir confortável e seguro em todas as estações do ano. Se deseja ler mais artigos parecidos aos gatos sentem frio, recomendamos-lhe que entre na nossa seção do O Que Precisa Saber. Bibliografia Aspca Código e a Terça Fetitips Disponível em www.ilt.i.https2.com.br www.aspca.org.br Petcar.g.br General.petcar.com.br E a Terça Fetitips E GT Acesse em 24 de maio de 2023 VTSTIT Aspca TV Can I Precmi Pet for Winter Disponível em lt.i.https2.com.br www.vtstit.com.br Acesse em 24 de maio de 2023